Mulheres quilombolas do Brasil e da América Latina debatem racismo, desigualdades de gênero e acesso à infraestrutura. Lideranças de mulheres quilombolas do Brasil e da América Latina estão reunidas em um encontro histórico para consolidar a luta por direitos e discutir políticas públicas. Ao final do segundo encontro nacional de mulheres quilombolas, será entregue ao governo federal um documento com reivindicações do movimento. A regularização do nosso território, a violência que vem assolando os nossos territórios, expulsando homens e mulheres, matando pessoas, o envenenamento dos nossos rios e devastação das nossas florestas. Recentemente, o governo federal lançou o programa Aquilomba Brasil, que visa reduzir as desigualdades de gênero e sociais dessas comunidades. O programa prioriza, por exemplo, o acesso à terra e à infraestrutura, inclusão produtiva, além de resgate de direitos e cidadania. Estamos trabalhando na construção de um plano nacional de titulação dos territórios quilombolas, uma demanda histórica da CONAC e do movimento quilombola. O ministro do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar informou que o governo federal vai lançar um crédito especial destinado às mulheres quilombolas dentro do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e incluir essa população no programa de aquisição de alimentos. Vamos comprar os produtos das comunidades indígenas, comprar os produtos das comunidades quilombolas, comprar os produtos das comunidades tradicionais e, ao mesmo tempo, nós vamos ajudar a organizar essas comunidades para se cooperativarem e para se organizarem e para vender também para o Programa Nacional de Alimentação Escolar. A primeira-dama também participou da abertura do encontro de mulheres quilombolas e defendeu a importância de um país ter mais mulheres nos espaços de poder. Eu sinto que as mulheres estão desistindo da política e nós não podemos desistir da política. A gente precisa, porque a política que nos movimenta, que pode nos dar garantia das políticas públicas, de todos os direitos, é ali. É ali que também nós fazemos nossa luta. Estamos nos movimentos, estamos no dia a dia dos movimentos, mas estar no parlamento é muito importante.